O projeto Línea de Produção é uma realidade de geração de emprego e renda na cidade de Presidente Dutra. Na prática, uma cultura beneficia a outra. Por exemplo, a água dos tanques onde são criados os peixes armazenam nutrientes importantes para o desenvolvimento das outras plantas. Assim como também o rejeito das frutas e verduras vão servir de alimentos para os porcos. Este modelo de produção funciona como uma espécie de ciclo, um revezamento. Quando uma cultura vai se acabando, logo em seguida a outra já começa. Desta forma, o produtor tem como fazer dinheiro o tempo inteiro. Hoje, aqui no município de Presidente Dutra, são cerca de 200 produtores cadastrados e produzindo com este formato. E garantem eles que é muito lucrativo. Em 2015, eu era funcionário do Hospital Regional de Urgência e Emergência de Presidente Dutra, Socorrão. E através do meu pai, que sempre foi produtor rural, eu conheci o Projeto Linha de Produção desde o início. Aí fui convidado pelo prefeito, pelo secretário Robson, a participar do programa. Comecei com alguns canteiros, dois ou três canteiros de cheiro verde. E daí pra cá eu vim aumentando a produção cada vez mais. Eu trabalhava com as hortaliças só nos finais de semana. Aí, quando a parte da renda das hortaliças passou a ser maior do que a que era do hospital, que eu ganhava no hospital, eu fui sair do hospital e me dediquei mais só à produção das hortaliças. De mamão, maracujá, cheiro verde, alface. Quando eu trabalhava no Socorrão, eu ganhava um salário mínimo, né? 998 reais. Hoje, eu tô tirando mais ou menos uns 3 mil reais por mês, essa que é a minha renda. Mas já cheguei a tirar até 5 mil reais quando tava no auge da produção, com a plantação do maracujá e do mamão. Para a prefeitura, produzir com este formato é muito mais lucrativo e menos trabalhoso do que da forma convencional. Hoje conta com cerca de 170 famílias atendidas. A gente é voltado para a agricultura familiar, para um projeto de inclusão produtiva, o acréscimo de emprego e renda através da agricultura familiar. E a gente tem como principal parâmetro a identificação das aptidões, a capacitação desse produtor e o incremento de tecnologia. Sempre voltado para tecnologias baratas, sustentáveis e voltadas para a agricultura familiar. Dessa forma, a gente conseguir ter um acréscimo na nossa produção e também auxiliar na comercialização desses produtos. A gente tem ações das mais diversas, que vão desde a capacitação até a feriã do produtor, que faz a venda direta do produtor com o consumidor, e até o auxílio nas ações de aquisição e acesso aos programas governamentais, como PAA, o SINAI e a compra direta do Estado. A gente tem tido bons frutos aqui e a gente acredita por não ter módulo fixo, já que cada produtor vai conseguir desenvolver a aptidão que ele quiser, que ele tenha mais afinidade, seja a bovinocultura de leite, seja a horticultura, a fruticultura, a piscicultura, a suinocultura. Sempre de uma forma tentando buscar a integração dessas produções, para que a gente consiga ter uma característica sustentável, a gente consiga reduzir o impacto ambiental e consiga também gerar um resíduo de uma atividade, consiga incrementar como adubo em outras atividades agrícolas, aumentando aí a nossa capacidade de produção e tendo produtos de qualidade a um baixo custo, melhorando a qualidade de vida do nosso produtor rural. A Prefeitura tem um papel fundamental neste ciclo de produção de alimentos. Após produzir, um carro vai até as comunidades para recolher o produtor e seus produtos e trazê-los para a cidade e para uma feira. Feira esta também arquitetada e estruturada através da gestão municipal. A nossa feirinha já tem dois anos e continua com sucesso, graças a Deus. A participação do município é muito importante para nós, porque ajuda dando as barracas, dar assistência, dar o carro para nos carregar, trazer nossos produtos e faz parte do atendimento do prefeito. Aqui tem o limão, o viabo, tem ata, goiaba, é galinha, caipira, nós faz a batida, faz viva também, 30 reais, 35 a batida. É só isso, legal. Os produtos são realmente os mais variados e todos com aspecto muito bom. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti